O que que você fez isso? Eu me encerroço, eu faço resposta Uou, 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 uou ou, uou! Batalha do Alencastro, dois redes no banquinho, que que cês quer ver? E aí? Fala que a favela até vive Isso que cê fala, mas aqui não sobrevive Com o seu problema eu te falo na moral Que a favela vive só no seu interior Cê é superficial, sabe meu mano Eu chego aqui e já tô embrasando Nesse beat eu vou te amassando E aí caco não tá olhando? Você apanhando aqui nesse beat eu tô embrasando Eu nem vou atacar, aí eu rimo no freelance Nem preciso atacar MCC Conteúdo Eu vou aqui te dar uma chance Pra tu ver se tu ganha Ou até sou verdadeiro Não, no verso cê não barganha Vamos ver se cê tem competência Pelo menos pra levar pro terceiro Aí na moral mano Eu não vi o seu dom, é invisível O cara mais chato que você não tem, é incrível Cara, moleque é bem assim Na moral é uma pergunta Como cê consegue ser ruim assim? Porra, pelo amor de Deus, ajude Esse moleque manda rima E ele só se ilude Na moral, eu sou favela pelos meus manos Eu pelas pretas E nós já tá chegando mano E tá constando Isso daqui não é teatro Cê é artista Então vai ficar agora Lixo no saco Então se liga bem moleque Eu vou falar Cê é um cabaço Te amasso Igual os meus planos falhos Ai, está no lixo Lá no meu quarto E vou falar agora Aquele rap que vai Ô, meu Deus, pra virar Foi mal, foi mal Aí na moral e continua essa rima Sua boca chove mais do que manda uma rima Então se liga bem Olha, manda a resposta O caso uma tempestade Pra regar a sua horta Vê se nasce alguns frutos Vê se a gente nasce luta E na moral, moleque A gente faz essa disputa Mas da nada O corre é muito maior Por favor Assim eu faço rap Capital interior Então se liga A gente faz interior Do mundo No núcleo da terra Mano Eu assumo E na moral Aí moleque A rima até seduz Rima na escuridão Há milhões de anos luz E aí ele responde Quando o desbutado vai pro lixo Eu te falo aqui no free E aqui nessa batalha Eu amasso o sonho de ser MC O seu Aqui cê já perdeu Cê sabe meu parceiro No verso cê já morreu O beat vai virar E eu vou te matar Cê sabe meu parceiro Que aqui vou embrasar Cê sabe meu parceiro E aqui não mente Sabe meu parceiro Que eu sou eficiente Olha esse queixo Aqui cê não aguenta Tá ligado mano Parece a Total 90 Eu tô ligado Eu tô nesse caminho É a Total 90 No pack do Ronaldinho Calma aí Eu falo nesse free Você é muito fraco No verso cê vai cair Infelizmente Aqui cê já detona Você é o Ronaldinho Mas não carrega o Barcelona Aê faz barulho Quem gostou do MC Kank Barulho pro MC GL Aê galera Na moral porra Faz barulho Quem gostou do MC GL MC Kank Ooooo Focas de mecan Focas de mecan Focas de mecan Focas de mecan